Fala, galera! Tudo bem com vocês? Quando eu apareço aqui sozinha, vocês já sabem, né? É o quê? Trolagem! Alô! O que eu tô armando? Eu falei pro Tiago que eu queria dar uma volta no caminhão, né? Porque aquele caminhão é sensacional! Eu falei, Tiago, eu queria dar uma voltinha nele. Aí ele falou assim, então tá. Vamos lá no jardim, né? Que é o mesmo jardim que nós levou o caminhão pro pai dele. Que lá não tem casa, não tem perigo nenhum. Então, eu tô indo ali buscar o hélito, porque o hélito vai ajudar a gravar, né? E eu vou armar com o hélito de me ter batido o caminhão. Como vai acontecer isso? Eu também não sei. Eu vou dar uma improvisada lá. Então, eu vou tentar falar pro Tiago ficar filmando e eu dar uma voltinha sozinha. Não sei se ele vai deixar também, eu dar uma voltinha sozinha, né? E eu vou fingir que eu bati o caminhão. Eu tô nervosa já. Eu tô até gaguejando já. Eu não sei nem dirigir o caminhão. Imagina se eu bato de verdade. Ai, Jesus amado. Eu tô indo ali buscar o hélito. Ele vai me ajudar nessa. Eu vou ter que contar pra ele. Porque eu preparei um negócio aqui que já eu mostro pra vocês. Nossa, vai ser sensacional. Bora, bora, bora. Buscar o hélito. Vamos, Fih. Você vai me ajudar em uma, hein? Calma, bora. Ô, hélito, chegamos aqui no jardim. Tá vendo ele já? Não. Eu não tô vendo. Deve tomar pra baixo, né? Então, aí tem que dar um jeito depois de andar no caminhão. Só eu e você. Aí vim aqui pra cima, ó. Tá vendo? As ruas aqui, ó. Entrar em cima de uma calçada, assim, sei lá. Negócio de coxa aqui, né? Então. A gente ficou na boca. Ah lá, ele tá lá embaixo, não tá? Tá. Então, eu não vou gravar agora com o meu celular. Vamos deixar ele gravar tudo certinho, tá? E depois, na hora que a gente sair, tentar sair nós dois, a gente engrava. Fala, galera. Eu sou o Thiago Fracão. Pessoal, hoje, a Thaís inventou, mano. Certo. Ela inventou de dar uma volta no caminhão. Pela primeira vez. Ela nunca dirigiu um caminhão. Será que você vai dar conta, Thaís? Ah, Thiago. É muito lindo. Eu gostei demais desse caminhão. Eu queria dar uma volta. Seu pai deixou? Ah, meu pai deixou, né? Mas eu não quero deixar, não, cara. Você vai dar uma volta no caminhão. Thaís, você já bateu um monte de carro, né? Meu sonho era dirigir uma carreta. Mas não tem carreta, mas é o caminhão mesmo. Ué, você acha que ela vai dar conta? Espero que sim, né? Tave, velho. Pelo amor de Deus. Não deve ser tão diferente de um carro. Ah, é diferente. Não, não é, não. É diferente. O freio é diferente. Câmbio é diferente. É bem diferente, cara. Se você virar não é igual ao carro, que você vai ser, senão você sobe sobre a calçada. Meu Deus do céu. É completamente diferente. Eu mesmo não sou acostumado, cara. Mas, velho, nós vamos tomar cuidado. Galera, esse é o caminhão novo do meu pai. Para quem não sabe, eu e a Thaís deu de presente para ele. Saiu vídeo aí no canal. Vocês podem assistir os vídeos que saiu. E a Thaís decidiu dar uma volta no caminhão pela primeira vez. Então, vamos fazer esse vídeo aí. Ela dando a volta no caminhão pela primeira vez. Então, já deixa muito like. Deixa nos comentários. Vocês acham que ela vai dar conta? Vai conseguir sair do caminhão aqui? Vocês acham? Eu acho que sim. Espero que sim, né? Se inscreve no canal e bora para esse vídeo. Bom, galera, então a gente vai lá para poder filmar a Thaís andando no caminhão. Passa aí, Wellington. Não, Thiago. Filma você aqui fora que você consegue filmar melhor. Pegar um steak bem legal e o Wellington filma lá dentro. Ah, então tá. Ah, mas cuidado, hein, velho. Não, de boa. Pega umas filmagens bem legais. Tá. Ó. Mas você vai filmar aí dentro também? Não, daí o Wellington filmou para mim aqui. Ah, então beleza. Cuidado, hein, Thaís. Nossa. Vai devagar, velho. Pelo amor de Deus. Claro. A gente vai puxar um pouquinho o banco. Tchau para ninguém aqui. Ah, eu não sei não, hein. Thaís vai querer virar caminhoneira. Vai pegar o caminhão e vai partir para a estrada. Olha o tamanho disso. Gigante, grande. Mano, olha isso, galera. Olha esse caminhão. Ainda vai colocar um baú nele. Vai desivatear com o furacão, filho. Isso é louco. Thaís, você sabe ligar isso aí, né? Olha, freia ar. Você não deixa para frenhar em cima que você vai estranhar, cara. É diferente ali. Claro que é. Não, você não vai apertar botão nenhum aí. Aqui é a primeira, né? Ah, está marcando aí, velho. Eu posso ligar ele na primeira? Não, desengata para ligar o caminhão. Desengata? Meu Deus, não sabe nem dirigir, cara. Não, não começa a gravar. Estou achando que ela vai acabar com tudo. Pode fazer ar? Não, pode ligar. Já está com ar. Olha isso, mano. Do nada apareceu um tiozinho ali, mano. Vai filmando ela, então. Vai que eu vou pegar um steak aqui. Está isso, caminhoneiro, hein? Na verdade, até eu estou com medo da gente. É a primeira vez que eu estou dirigindo um caminhão, Wellington. Caramba, mano. Será que ela vai dar conta? Alô? Conseguiu subir o caminhão. Eu vou bem devagarinho. Eu não sei nem trocar demais. Olha, não está engatando a segunda. Vai, Thaís. Engata? Ih, não está conseguindo engatar. Engatou a segunda. Agora vai. Ele está roubando de sua garra. Acelera, severa. Vai, meu Deus, vai morrer. Volta. Gente, ela não sabe dirigir de verdade mesmo. Ele está pedindo segunda marcha, mas daí não anda. Bota a segunda. Mas não vai, olha. Aí, olha. Você tem que acelerar mais na hora de trocar. Agora volta para a primeira. Acelera bem forte. Nossa, o Thiago vai me matar. Pode acelerar, pode acelerar. A hora que ele subir bastante, pode acelerar tudo. Está no máximo. Você não apertou o botão da troca de câmbio ali? Olha, ele não vai. Só vai na primeira mesmo, cara. Gente, eu estou com medo dela para ter esse caminhão de verdade. Mas eu saí do lugar. Estou dirigindo. Aonde ela vai, não é? Aqui mesmo? Eu acho que por aqui é uma boa. E se você subir ali no meio, olha? Não, mas aqui. Vamos lá. Aqui, olha. Não, aqui. O que você acha? Tem que ser perto de um coste, Thaís. Alguma coisa. Ah, não. Eu estou com medo. Eu não estou conseguindo nem trocar demais. Como eu vou subir em cima do meio, Fiel? Virar naquela rua ali, olha. E vamos caçar alguma coisa ali por cima. E se eu entrar aqui, olha. Se eu subir aqui. Você manda a calçada? Boa nessa rua aqui, olha. Eu acho que é melhor nessa rua. Nessa daqui? Aham. Então vamos ali. Eu queria só engatar a segunda. Ah, nossa. Vai morrer. Eu acho que você está acelerando um pouco. Jesus! Galera, ela não está dando conta, não. Ela não está conseguindo nem engatar o caminhão. Mas eu não sei por que eu fiquei aqui. Ela falou para tirar take, fazer take. Olha, ela só saindo aqui? O Elton não conseguia fazer isso aqui? Eita, isso. O tiozinho está queimando a natureza. Meu sogro vai me matar. Olha, virando isso aí. Olha, dei certo, velho. Faz uma curva bem aberta, hein? Olha. Só que eu andei... Quase uma caminhoneira já. Só que eu andei o rolê inteiro na primeira. Tá, bota bem perto daquele poste. Mas como eu vou subir em cima? Que bem perto, você está louco? Eu não consegui nem querer ir em cima. Eu vou punhar bem perto. Aqui está bom, assim, olha. E será que não vai pegar? Quer que eu desça para a gente ajudar? É, desce. Aí, onde é o freio? Ah, meu Deus. É, vê lá. Vamos lá, pessoal. Puxou o freio de mão? Puxei. Eu acho que está... Nossa senhora, pode... O resto do céu, olha isso, cara. Ele vai vir por aqui. Ele vai achar que bateu realmente no sal. Olha aqui, ele está do lado do poste. Ó, vamos fazer assim, vem aqui. Você vai ligar para ele agora. Ele vai falar, Thiago, corre aqui. Corre aqui, que a Thaís bateu o caminhão. Tá, liga para ele. E a bomba de fumaça? Daí, na hora que nós ver que ele está vindo, você liga. Liga para ele aqui. Tem que ligar, tem que colocar bem debaixo. É isso, é isso, é isso. Tá aí, tá aí. Ela está... Ué, ele está aí, Thiago. Corre aqui, que a Thaís bateu o caminhão. Você vai ficar dentro do caminhão? Não, eu vou ficar aqui chorando. Daí você vai filmar, tipo, sem ele ver, tá? Na hora que ele estiver chegando. Vem mais para cá, por causa do vento, ó. Thiago, Thiago. Ai, meu Deus. Thiago, sobe aqui rápido. Corre aqui, a Thaís bateu o caminhão, Thiago. Thiago, sobe aqui logo, rápido, rápido. Eu acho que o caminhão está pegando fogo, Thiago. Está pegando fogo, está pegando fogo, Thiago. Thiago. Aqui em cima, sobe aqui, Thiago. Está pegando fogo. Desliga aí, pessoal. Vamos acender a fumada. Está esperto agora. Na hora que nós ver, ele estiver vendo, você acende o trono. Tá. Cadê a fumada? Cadê a fumada? Ué, você vai acender aonde, cara? Dentro do caminhão, meu Deus do céu. Eu acho que o caminhão está pegando fogo aqui, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele vai matar o coelho, meu Deus do céu. Rápido, vai. Caraca, oelho do céu. Ele vai matar nós. Ele vai matar você junto, tá? Ai, meu Deus do céu. Coelho do céu. Está saindo com massa. Eu não estou vendo a criança. Nossa senhora. Nossa, você entende o motor. Oelho do céu, olha isso. Vai lá, ele está aí. Está vindo, torça lá. Filma. Ai, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.